E esse é o Repetor Novo, em breve nós estamos cedei pra galera Sebastião Bastos Lento já tá aprendendo, pelo amor de Deus Vou embora, a mala já tá lá fora Vou te descer, vou te descer Por favor, me implora Porque o homem não sona Não pede perdão E não pede perdão Você foi empurrada nesse amor Se acabar, Eita, Jopex E destruiu a minha vida Você que maçocou o meu coração Me fez chorar E deixou um beijo sem saída Estou indo embora agora A mala já tá lá fora Bola se não chora Estou indo embora agora A mala já tá lá fora Porque o homem não chora Você que destruiu a minha vida Você que maçocou o meu coração Me fez chorar Me fez chorar Me deixou um beijo sem saída Eu estou indo embora agora A mala já tá lá fora Porque o homem não chora Porque o homem não chora Rapaz Costa Norte É show É show É show demais Fala nessa câmera aí, Jauzinho